E aí, galerinha, resolvi trazer para vocês este jogo que é um... o Hellen Brown, é um jogo aí que lembra muito jogos de fliperama dos anos 90, no estilo quadrinhos, no estilo bem retrô, eu vou deixar, só vou tirar o Blue, vou deixar a qualidade todo no alto, música no alto, idiomas tem o mais próximo aqui espanhol, tem italiano e português, então, vamos lá, ok, vamos lá, hum, vamos, vamos super-herói para ver aqui, beleza, nós temos três, Truppen, Doolin, Starr, hum, vamos com esse primeiro aqui, Sim, 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 Oh, que massa! Nossa, quadrinhos, cara, é, esse jogo foi lançar 17 de fevereiro, tá, desse ano, pela Hero Artis, aí, vou deixar na descrição como sempre as informações, tá, galerinha? Olha, o gráfico tá muito, muito bonito, viu, poxa, agora parabéns a direção de arte aí, a música também tá massa, Aí não, né, meu chegado Deixa eu ver se ele tem algum combo Ah, ele tem uma habilidade Defesa, ah, ele tem defesa Bacana Eu tô jogando uma manete, tá, galerinha? Em 4K, tá? Tudo no alto Aí chega um cuzão e bate a gente Oh, tá meio rápido dentro Não Mac pegar isso aqui, ah, belia Toma Toma Tá resistente, meu chegado Humano você não é Olha Ai, que massa, hein Toma 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 Ué Vou pegar a arma, meu jogador Aí, ó Bom, não é muito difícil, tá, os comandos A gente tem o pular, né, o pular, bater Pode bater no alto Atirar, pegar Defender Que eu ainda não Não tô usando Enviar uma antiga troca Tá bem bonito esse jogo, tá Nossa Muito bonito Eu acredito que até nas qualidades mais fracas vai estar Eu acredito que deve estar bonito Tá respondendo muito preciso, tá, tá muito bom Ah, tá Ah, é um especial Muito violento com essas armas aí, ó Toma Aí sim Pega Ela tá De sangue, né Oh, bem, bem, bem Olha o que o gato pegou Oi, oficor Long time no see Fancy a pint Chinado What the heck are you doing here? You guys know each other, I guess He's only the most wanted smuggler in Europe Ah, no point Eh, let's get to the clobber in Patten You just read my mind Ok Boa site, né Toma Esse ficou bonito, hein Ah, trapaceiro Tá bom, viu Olha só Que cretina Toma Que isso, cara Get them lads Get them lads Um, né Beleza De nada Termina Ah, escravo você Ah, eu me perco Ah, eu me perco Ah, eu me perco Ah, eu me perco Nossa, eu me perco Ah, eu me perco vamos com esse aqui a volta do início que legal a gente sente o peso do personagem isso é bem legal dá um certo realismo essa moezinha está mexendo o saco que moezinha chata carne isso Olha a tela tremendo, isso é legal. Tinha chata, carniça. Cuidado com os alunos, rapazes! Vocês vão me machucar. Alguém te proposte stronghold! Send backup! Ah... Toma! 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 Hmm... Não tô reparando pra ver se esse negócio tá arrancando sangue. E aí... 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 Eu acho que é o primeiro jogo que eu vejo que tem... Tem uns gordinhas assim... E... Em um jogo assim, sabe? Em um jogo assim, sabe? Eu não lembro de ter visto... Em outro jogo, não. A gente sempre vê uns gordão, né? Uns... Mais homem mesmo. Juntos... E aí... Um... É... Isso é defesa, tá? get em lads oi 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 a a a a sacanagem a lava e sem ter defesa não oi oi que ladrão toma tem um intuito golpe mano toma ah podia ter troca de herói while staring at the ceiling and the hospital i had this question in my mind am i really fixing things or am i just a painkiller trying to hide the symptoms of a bigger problem or even worse just plain old duck tape on days like this i just can't tell for sure hashtag stronghold valeria shit Eu não posso acreditar que o corpo de Valeria foi roubado por nos nossos nosos, Capitão. É também complicado que experimentos foram fechados em um corpo de metahuman que é forte para abencar a realidade. É claro que temos uma brecha de segurança séria. Nós vamos cuidar disso quando o tempo vem. Mas, nossa prioridade é encontrar quem é responsável. O que temos? Ela não só sabe que o container está indo para uma compra na Europa, nada mais. Uma operação de esta escala não poderia ter acontecido sem o She-Wolf's conhecimento. Eu tento acertar ela, mas ela não responde. Tudo no documento é fechado, excepto o nome do carro que fez o entrega. Parece que ele está trabalhando o night shift em uma barra em Riverside. Nós podemos encontrar onde ele conseguiu o container. Bem, parece que temos dois pontos. Pela um, e eu vou enviar outro time para o outro lugar. Olha, que massa! Olha! Tá, visita de um tem-off. E agora o motorista e o caminhão? Hum... Parece que é interessante isso aqui. Mas tem uma bateria ali, parece que é interessante também. Todos os dois são interessantes. Ah, vamos nesse mesmo. Oh, agora tem Long Zone. Pois é, ele é mutante. Provavelmente. Bom. Toma. Ah! 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 Ah A habilidade de pagamento pode atingir os heróis logo depois de atingir. Fiquem claros enquanto eles pegarem-se de terra. Sim, sim, eu vou deixar isso em mente. Acho que isso aí é o balão deles, porque a gente não tem defesa. Essa música também está muito boa. Lembrando dos anos 80. Com um pouco de eletrônica. Ah, que joga! Não temos nenhum problema sem você bater pessoas. Só fazendo nosso trabalho. Estou quase morrendo. Hum, foi só falar. Se esse jogo é um clássico eu nunca vi não. Porque... E é o que eu já joguei muitos jogos de perama, galerinha. Muitos jogos mesmo. Mas não recordo desse jogo não. A não ser que seja um... Algum jogo americano, né? Mas eu nunca ouvi falar desse jogo não. Como eu já estou vendo? Mas eu não tenho aqui. É ter que ver mesmo. Como eu já escolhi de pesquisas? Então... Eu... Eu tenho aqui. Eu nelano. Eu vou fazer o seu processo. É o seu negócio. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. É um jogo. Eu tenho aqui. otimizado, você não vê anúncio do jogo, você não vê, ao menos assim, no Brasil aqui, não vi divulgação nem nada desse jogo. Pode ser que até tenha, né, mas eu não achei com muita facilidade não, tá? Mas, por isso estamos aí, por isso o nosso canal tá aí pra mostrar esses jogos aí, que não aparecem com facilidade. Olha que massa! Muito legal, viu? A sombra, olha, olha a sombra, o reflexo no chão, olha. A interação lá atrás também tá bem bonita. Nossa, tá meio violento, bicho. Ah, um Kimball, cara, que legal. Era um clássico jogo de... que tinha também. Acho que tinha até os anos 90, eu acho que tinha ainda. Pode ser que ainda ache em alguns lugares, mas... É bem rarinho, hein? Hoje em dia, um fliperama aí é... É mais de oito reais, né? Uma ficha, não sei pra que isso, isso é absurdo. Beleza? Beleza? Olha lá, olha lá, que rato. Tchau. 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 Não, peraí, se dá pra gente trocar de personagem aqui. Apanha. 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 Beleza, podia ter trocado nem mais. Ah tá aí, tá? Não, vamos lá está. Você tá aí voando já, né? E ainda tem cara machista, ainda que acha que mulher é sexo frágil, hein? Olha isso! Colocou essa mulher aqui, poderosíssima! Aí fica dando esses balãozinhos deles aí, olha aí! Aí não, né, mas bacana! E aí? 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 Aí? E aí? Olha aí, Anika. Bem, a última vez eu não tive a chance de te agradecer. Especial ataques e troves são ininterruptíveis. Rebem-se por isso. O que? Parece que a nossa mente tem se pior desde a última vez. Não, não. Mas o que não tira, né? Porém... Isso! . ...elação do que vai melhorar. Pó, o que vai melhorar. Ah! Né, né, vamos ter que ter isso em mente. Eu estou facilhando, despecendo da defesa. Não estou acostumado com jogo... ...classico com defesa. É muito bom pra combate, tá, galerinha? Muito bom Gostando demais desse jogo Valeu cada centavo, tá? Bom, de parabéns A produtora e a desenvolvedora, tá? Muito bom Ainda mais que eles colocaram em PT-BR Já Que nem todo mundo manja de inglês, né, então E é muito bom isso Não temos que ter problemas sem você batar as pessoas Só fazendo o nosso treinamento Larga! Não tem maneira de ficar dando esses balãozinhos desses É esperto Caniça de arma, viu? Bom, pelo que eu entendi A gente tem que dar Pra dar essa especialzinha aí A gente tem que Tem que estar com aquele combo azul ali, ó Olha só, agora está Mas também eu tô vacilando Eu tô com um nível mais difícil Tem que nunca ter jogado o jogo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Sim, sim, vamos manter isso em mente. Não tem problema, não tem problema. Só fazendo nosso ato. Está bem Super Guild, hein? Oh cara, você só quer vir nessas arminhas, né? Sinal de você batendo em mulher, viu? Fio da égua. Eu vou postar tudo que você fez aqui nas redes sociais. Não se esqueça de mencionar os assalantes do pesado. Como é que é gostoso? Vai calhar. Toma. Homem que bicho pretino. Eu estou vendo uns íconezinhos ali. Parece que é quebra de defesa. Aumento de sangue. Parece que eu estou com sangramento. Se você reparar bem em cima do sangue, olha lá. Sarniça. Você está dando gol para o bicho. Olha, o bicho vai lá e tira, cara. Que bicho pretino, mano. Que bicho pretino, mano. Eu vou novamente. Aumento de sangue. Mas só porque é mulher, você vai ficar mais apelão? O que é isso? Tinha, tenta manter um profil. Nosso oficinos estão em frente. E eu vou fazer um apoio. Compre, capitão. Pô, estira a defesa mesmo. Olha aí. Que bicho sacana. Ah, velho, olha aí, você tirou um negócio. Você está meio errando o ladrãozinho, né? Ah, olá, Hanika. Bem, na última vez eu não tive a chance de agradecê-lo. Os atacos e atras são ininterruptíveis. Sejam avanços. O quê? Parece que a nossa mente se tornou pior desde a última vez. Os inimigos com habilidades de pagamento, Olha, ele se tira mesmo. Seja claro enquanto eles se levantarem da terra. Sim, sim, vamos manter isso em mente. Olha, ele tira mesmo o golpe da gente, olha. Olha. Ah, vai a merda, velho. Olha aí. Não deixou eu pegar o sangue no chão. Deixa eu ver aqui. Polícia de ataque. Assalto. Ah, tem contra-ataque. Pedidas. Consalto. Olha. Cheio de treta. Esse contra-ataque é interessante. Estamos aqui com a gente. Com o que? Vamos com a gente. Ficou difícil ali. Ainda não. Está muito, muito apelativo. E ainda tem que acostumar com o jogo ainda. Tem que acostumar com o jogo? Aí não vai para mais difícil mesmo. Nossa, estou com a raiva dessas moezinhas. Minha vinha chata, chatice. Vai rasteirar na tua mãe. Minha vinha chata, cara. Minha vinha chata. Minha vinha chata. Cuidado com esses caras, rapazes. Vocês vão se machucar. Alguém chata, stronghold. Send backup. Minha vinha chata. Ah tá. Você tem que... O que acontece? Por exemplo, a gente tem que pular, correr duas vezes e depois apertar o comando. Fazer esse combo. Isso não dá espaço. Você é muito covarde, viu, cara? Aí. Aqui. O que é que fazia? O que é que fazia? O que fazia? O que fazia, cara? E aí vem a carniça que não tá rasteira. Eu achei que era por causa da dificuldade, mas não é não, isso é como um direto pra todos os personagens. Ok, já vimos isso. Olha que cretino. O cara covarde, viu? Carniça! Ele é rato! Toma! Ele já viu isso aqui, então vamos lá. Tá, como nesse o ovo? Vamos lá. Cheio de spanky! Vai tomar no banho, rapaz! Vai ficar nessa aí! Só no poderzinho! Olha que ladrão, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que esse pão azul apenas nos atacou? Boa pergunta. Os magens não são normalmente inclinados criminamente. Eu pergunto o que mudou. Já vamos caminando. Já vamos caminando. Já aqui me. Desc題am. Já vamos caminando. Bastante de용 deinder. Toma. Nossa, cara. Só no teleporte, né? Eu que disse que deve ter de 2, tá galerinha? Mas eu não vi... É um jogo baseado em Viperang. Com certeza a gente deve jogar até com os 3, né? E aí Bom, isso, só na vacaiação. Tô gostando dessa manhãzinha, que ela é bem rápida. Só voando. Falou, ladrãozinho. Olha aí, cara. Oh, isso atrapaça, mano. Que jogo é esse? Não, nunca vi esse jogo, não. Toma. É, cara. Vocês são ladrãozinhos, hein? Olha que ladrãozinho. Tchau. 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 caixa tá doido barril né vai tomando banho cara como diz meu amigo cara com arma aí Que isso, mano? O que é isso, cara? Só nos poderzinhos. A outra vai caindo. O que é isso? 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 É isso que é isso? PuroBlood hold management positions at Feller Corp. That last one was a community manager at best. Oh, a Rolgen. A Rolgen. A Rolgen, not a Rolgen, not a Rolgen. Olha aí, cara. Espera. Bom, que tem variedade de armas, né? Maravilha. 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 Ah, ah, ah. Tinha sanguíneo, hein? Eu não acreditaria que um desses labos ainda estava ativo, se eu não ver com meus próprios olhos. Nossa, o combo é muito massa. Nossa. Ah, lá. Ah, lá. Você está vivo. Toma, moleque. Uma coisa eu concordo. Esse sim que é vampiro. Oh, doguinho. Toma. Não, não, não. A gente. Olha lá, rapa. Ah. Olha. Que rato. Olha. A defesa não adiantou não. Então. Olha. 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 Bom... Bom galera, eu acho que deu para a gente tragar o jogo. O jogo está muito bonito, está bem otimizado, muito bom. A direção de arte está excelente, impecável. Tanto na manete, tanto no teclado, está respondendo muito bem. Então, é um jogo que vale muito a pena vocês conferirem aí, tá galerinha? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, tapa no like, isso ajuda a divulgar o canal mais ainda, para que a gente possa crescer e trazer mais jogos como esse para vocês aí. E é isso aí galerinha, qualquer coisa deixa nos comentários se vocês gostaram ou não. Se você tem alguma melhoria, quer alguma coisa que específica no canal seja melhorada. Deixa lá nos comentários que a gente responde vocês. Então é isso aí, Kotoru Huitokiri, saindo em ti. Falou, até mais. Oi! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.